Hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020, toda a população rondoniense e também muita gente no Brasil, de uma maneira geral, foi surpreendida com a notícia de que a Secretaria Estadual de Educação de Rondônia mandou recolher das escolas públicas 43 livros para didáticos, livros que servem para o ensino, não só de crianças, mas de jovens e adultos, porque segundo a justificativa dada pela Seduc, esses livros estariam influenciando de forma negativa os estudantes. Entre os livros que a Seduc Rondoniense mandou recolher, e pasmem, é coisa para assustar, está o Memórias Póstumas de Braz Cubas, que todo mundo mais ou menos letrado já leu, mandou recolher também o Sertões, que é um livro mais difícil, e que eu tenho muita dúvida de que os próprios gestores da Seduc já tenham lido, tanto os gestores quanto muitos professores, a maioria dos alunos é um livro realmente muito difícil de ler, do Euclides da Cunha, embora seja um clássico da literatura brasileira, um dos dez maiores livros da literatura brasileira, não é um romance de ficção, é uma descrição da Guerra de Canudos que Euclides da Cunha faz, eu tenho até ele aqui comigo, e vou guardar com todo carinho e guardar com mais atenção, antes que a Seduc também resolva recolher os livros, não apenas nas escolas públicas, mas também nas residências, nas casas dos particulares, das bibliotecas particulares. Está entre os livros também, tem livro do Kafka, o Kafka que escreveu O Processo, O Castelo, a Metamorfose, a Seduc de Rondônia, e mandou retirar esses livros das escolas públicas, livros clássicos da literatura mundial. Também Edgar Lampou, que foi um grande escritor norte-americano, um dos maiores ficcionistas norte-americanos, foi mandado recolher também a obra dele. Nelson Rodrigues, chamado de um anjo pornográfico, que é um dramaturgo, um escritor consagrado na literatura brasileira, escreveu, por exemplo, O Beijo no Asfalto, Bonitinho e Mais Imaginária, Todo Nudei Será Cartigado, A Serpente, entre inúmeras obras de teatro, Vestido de Noiva, várias peças teatrais, que eu tenho aqui na minha biblioteca particular, eram 17 livros com peças do Nelson Rodrigues, né? Então a Seduc decidiu que os alunos não podem mais ter acesso a Nelson Rodrigues, não podem mais ter acesso a Kafka, não podem mais ter acesso aos sertões, não podem mais ter acesso a Machado de Assis, a obra mais clássica de Machado de Assis, que as memórias postas de Brás, Cuba, e talvez Dom Casmurro também, Exaú e Jacó foram mandadas, mandar tirar das escolas, recolher, já estavam encaixotados esses livros. Quando esse escândalo, essa atitude fascista, para não dizer nazista, porque quem queima livro, quem censura livro, quem esconde livro da população, é uma coisa de nazista, de fascista, né? É coisa de regime totalitário, a União Soviética da época estalinista, dos comunistas na União Soviética, em Cuba, onde são censurados os livros, onde os autores são censurados. Então esses livros clássicos da literatura nacional e alguns internacional, já estavam sendo encaixotados. Quando surgiu o escândalo que foi, que teve nos três tops do Twitter de hoje, e agora há pouco eu consultei, Rondônia, estava na 25ª posição em termos de assunto comentado no Brasil. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Revista Veja, os grandes colunistas nacionais de política, abordaram essa questão durante o dia de hoje. o meio é escândalo de, inclusive, crime, porque a Constituição proíbe censurar obras, né? Censurar a literatura. Então a turma da SEDU, comandada lá pelo Suami Vivekananda, que é o secretário de Educação, essa turma estava tentando uma censura. Esse Suami aí alegou, eu li umas reportagens aí da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, alegou que ele não sabia de nada. Mas como se ele é o secretário de Educação e ele não sabe que os subordinados deles estão tomando uma medida de confisco de livro, daqui a pouco vão queimar livro, né? Dizem que isso aí foi para agradar o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, que é contra alguns desses autores, embora duvido também que o Bolsonaro tenha lido esses livros. Eu não sei se o governador Marcos Rocha foi consultado sobre essa tentativa absurda, escandalosa, de censura. Se foi consultado sobre isso e apoiou esse tipo de coisa, nós temos que ficar de olho nesse governador e tomar muito cuidado com ele. Porque, a princípio, a responsabilidade está recaindo sobre a senhora Irani de Oliveira Moraes, que seria a terceira pessoa na hierarquia da SEDUC. Foi ela que assinou o memorando para as escolas, mandando retirar esses livros das bibliotecas das escolas. Então, o nome dela é Irani de Oliveira Moraes. À tarde, agora à tarde, em entrevista a vários portais de notícia, o secretário disse, primeiro ele disse que era fake news, que era mentira. Quando os documentos oficiais que constavam do site oficial do governo do Estado, da SEDUC, quando esses documentos vieram a público, ele já mudou a versão, disse que não sabia. E agora à tarde, no final da tarde, assinaram outro memorando, mandando suspender o primeiro memorando. Mas só fizeram isso porque o caso veio à tona. Primeiro, eles vieram e desmentiram. Não, isso é fake news, é coisa da imprensa mentirosa e tal. Mas quando a imprensa que eles combatem mostrou os documentos assinados oficialmente por eles no site do governo do Estado, na parte que é da Secretaria de Educação, aí esse tal de Suami, acho que é Suami o nome dele, Secretaria de Educação, nem sei direito o nome desse povo aí. Então esse tal de Suami pegou e disse não, não sei de nada. Bom, se o governador quisesse tomar uma atitude séria em relação a isso, para não ser também responsabilizado, como envolvido nesse escândalo de tentativa de censura burra, uma censura burra, estúpida, idiota, uma grandissíssima estupidez. Então se o governador quisesse tomar uma atitude verdadeira para marcar o governo dele, botava essa turma toda para correr nessa turma. Começava para o secretário, botava para fora, demitia. Depois botava essa mulher para fora, botava todo mundo, essa gente que está envolvida, que bolou esse esquema aí de censura, para retirar livros clássicos da literatura brasileira. Macunaíma, do Mário de Andrade. Pouca gente sabe, mas o Mário de Andrade, nas andanças dele aqui pelo Brasil, que ele era um escritor, ele era um pesquisador, uma espécie de antropólogo. Ele tem um livro chamado Turista Aprendiz, em que ele aparece em fotografias na escola Barão Solimões, aqui em Porto Velho. Então, o Mário de Andrade, que é o grande autor do modernismo, ele esteve em Porto Velho, ele fez uma viagem pela estrada de ferro Madeira Mamoré, foi até Guajaramirim, cidade que ele não guardou boa impressão, que ele disse que lá estava quente, que só o inferno, porque ele dormiu num vagão da Madeira Mamoré, quando ele esteve lá, e ele escreveu o Turista Aprendiz, e escreveu também o Macunaíma, que é um clássico da literatura nacional, é um marco do modernismo, foi feito um filme, salvo engano, do Joaquim Pereira de Andrade, é um filme com grande hotel, que é considerado, talvez, um dos 30 ou 40 melhores filmes já produzidos no Brasil. e também o livro Macunaíma, talvez esses censores aí, esses burrocratas não saibam, mas o livro Macunaíma, lá pelas tantas, cita Guajaramirim, uma das maluquices do Macunaíma, vai para lá, vem para cá, que ele faz umas viagens no tempo, salta na história e tudo mais, e ele vem parar em Guajaramirim, eu acho que não, é uma lembrança do Mário de Andrade, na época que ele esteve em Rondônia, que ainda não era Rondônia, eu acho que é o território, o início da formação do território, e ele veio, fez algumas anotações sobre Rondônia, sobre o sistema educacional rondoniense, sobre a ida dele a Guajaramirim, e insere Guajaramirim no livro Macunaíma, que a Seduc mandou retirar de circulação, isso aqui é um livro que é cultuado no Brasil inteiro, todos os vestibulares, e todo vestibular caiu alguma coisa, do Mário de Andrade sobre Macunaíma, alguma coisa de Machado de Assis, sobre Memórias Póstumas, ele tem também a obra Isaú e Jacó, tem uma vasta produção literária de contos, e aqui eu indico de maneira muito humilde, também sem querer ser perdante, porque eu não sou crítico literário, o alienista, o alienista é sobre um louco, que acha que todo mundo é louco, então, seria uma boa leitura para essas pessoas, que querem censurar, em pleno século XXI, querem censurar a obra do Machado de Assis, querem censurar Kafka, querem censurar Nelson Rodrigues, Rubens Fonseca, Carlos Heitor Coni, então toda essa gente aí, que foi mandada retirar o livro, dentro das escolas de Rondônia, querem emburrecer os nossos estudantes, e temos que pensar também no seguinte, que as pessoas no Brasil, de uma maneira, não leem, então, em vez de incentivar a leitura, estão tentando proibir a leitura. Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia. eu sou o jornalista Rubens Coutinho. Obrigado.